Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na DLC Realeza, né? E mano, o Randy pelo visto deu uma acalmada aí depois que acabou a última quest. Então o pessoal tá meio naquelas, né? Tá meio devagar o negócio ainda. A Breach aqui é a esposa do Boi. Deixa eu ver. Eu coloquei pra diminuir a resistência dela, né? Deixa assim um tempo, que aí depois eu tento recrutar ela, deixa baixar essa resistência aí. Como é que tá os trabalhos? Tá, deixa eu ver. Preciso de mais gente ajudando com a plantação. A Ler, ela tá na construção, mas eu preciso que ela ajude na plantação. Preciso que ela, é, ela tem quatro de colheita. Pra nove, você tem quanto? Três. Então vou deixar ela, vou deixar assim. Porque eu quero colher as raízes mais rápido. Deixar na borda, beleza. Vamos acelerar isso aqui. Quem é que tá responsável pela pesquisa? É, no caso é a mesma pessoa, né? A Ler também pesquisa bem. Acabou na comida. Ah não, tem bastante aqui. O pessoal tá se curando. Isso aqui, isso aqui tá muito errado. É, remover a zona da casa. Isso aqui, ó. Não pode vir aqui, mano. A mãe de psíquico acabou. Aí, eu acho que o pessoal vai se curando. Era pra trazer cadáver pra cá? Não, né? Só de animal. Humano e mecanoide, não. Caçar isso aqui. Quanto mais bicho eu caçar, melhor. Deixe-me ver como é que tá os animais aqui. Não, vida selvagem. Ah, tá bom. Lebre. Caça-celebre, 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 caça-caça-guaxini, cartaruga, peru, peru, javali não, não, lobo não, duas cabra-íbex, um bode-íbex, o arg não, alpaca masculina, pode caçar, pode caçar, caça, 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 por enquanto tá bom. Eu tenho que aumentar isso aqui, expandir essa zona. E aqui, além de carne, agora vai ter vegetariano-arroz. Baixou a resistência com a 4.9, deixa rolar. As raiz de cura já tá pegando. Tá reconstruindo aqui a parte de fora. E é, nem todas as raízes tão... Zumbido psíquico baixo. Nossa. Me ajuda aí, mano. Eu tenho meu cachorro aqui, eu tenho que colocar esse cachorro aqui pra animais. Eu tenho que colocar ele sem restrição. Porque eu quero que ele... Ajude a pegar as coisas. Segue o dono, que é verde, né? Transporte. Beleza. Aí, o cachorro me segue agora. E aí, não tem problema ele comer, não. Quase pronto aqui. Tem um arco ali, tem bastante comida ainda. O pessoal tá se recuperando. Tem um zumbido psíquico feminino rolando, mas tá de boa. É, pesquisa. Eu preciso terminar essa porcaria dessa pesquisa logo. Preciso de mais gente na colônia. Essa brecha aqui, ela tem que entrar logo. Morando demais, mano. E pior não é nem isso. Pior que... A Lera, ela não é ruinzinha, não. Ah, não. Ela é sim. Ela tem dois só de... Mas ela tem o foguinho, né? O socializar dela é bem baixo. Quem tem o socializar melhor, o Lohualdo, tem quatro. Ajuda aí, Lohualdo, nessa encrenca aí. O Lohualdo, ele não deveria estar fazendo a parte da cozinha. Cozinhar um. É, é isso mesmo. Mas ele tá ajudando agora. E essa preguiça aí, hein? Dá pra fazer uma maldade? Dá pra fazer uma maldade, essa preguiça aí? Isso é de todo mundo mesmo? Quem tá voltando? A verde tá voltando. A preguiça é forte, hein, mano? Oh! Onde vocês vão? O Croix tá sem arma? O Croix tá sem arma, mano. Dá espada pra ele. Brabo. E o Boi... Marreta? Não, tem uma melhor aqui, ó. Zeus Hummer. Deu bom? Como é que tá a saúde? Ah, morre em oito horas. Beleza. Precisa mais. Isso aqui eu tenho que colher também. Ordem... Colher. Tem que plantar a medicina. Um liso feminino está caçando comida. Oh! O que? Mano... Você tá maluco? Vem cá, vai tomar espadada e marretada agora. Toma. Tíbia. Estilo tíbia. Toma. Eita pombo. A espada faz pegar fogo. O louco. O Croix tomou umas dentadas de graça, né? Tem que ficar de olho nessa preguiça aqui. Ela não vai desmaiar, mano. Ela vai morrer mesmo. Não dá tempo de salvar ela. Acho que não dá tempo. Será que dá? Não. Vai morrer. Eu coloquei priorizar o quê? Tratamento. Morreu. Não deu tempo. Olohóldo. Dá pra você priorizar o esquartejamento aí? Não. Os bichos vão virar tudo... Vai apodrecer tudo ali. Isso aqui é um convite pros predadores da área, né? Eu tô jogando todos os corpos dos bichos ali. Quando na verdade era pra estar trazendo pra cá. Cadáveres de animais era pra estar trazendo pra cá. E aqui não vai nem cadáver de animais mais. Não vai cadáver nenhum. Aí, mano. Aí, agora sim. Boa. Pesquisa aí. Vamos esperar terminar essa pesquisa aí. Vamos lá. Caramba. Eu sabe o que eu tô precisando de fazer. Eu tô precisando de fazer isso aqui, ó. Tarefas. Adicionar uma tarefa. Carne seca, mano. Carne seca. Então, agora nós temos um probleminha, né? Que eu coloquei aqui pra fazer. Eu vou ter que passar a carne seca pra frente. E fazer a carne seca pra sempre. Deixa eu ver aqui. Cadê o meu responsável pela... Pela cozinha? Eu acho que vai estragar a comida, mano. Se eu ficar demorando muito. Quem mais pode ajudar a cozinhar? A Ler pode ajudar a cozinhar. Ela já tá ajudando em um monte de coisa, mas... Eu preciso que ela ajude na cozinha. Vou colocar o fogão desse lado aqui mesmo. Não queria... É, eu vou ter que fazer isso, mano. Não, eu acho que eu vou perder muita carne. Tenho bastante arroz. Gasta cinco de cada. Posso tirar essa porta aqui. E colocar ela aqui, ó. Coloca essa porta aqui. E tira essa porta daqui. Acho que é a melhor opção. Boi, depois que você comer, constrói pra mim... Ih, acabou o aço. Como assim? Acabou o aço? Tem 71. Minerar. É a Ler que minera, né? Também ela faz tudo. A porcaria dessa base. Começou a fazer carne seca. O Croyo tá pesquisando. Ninguém consegue plantar a porcaria do... Da planta da raiz, né? Da raiz de cura. Porque eu só tenho... Ninguém tem oito de... O que eu posso fazer aqui? É, na verdade, este quadrado aqui. Vou remover. Espera aí. É, eu quero remover só aqui, só. Remover... Essa zona aqui. E aí eu vou criar outra. Zona de estoque. Ela vai ser separada daquela. E nessa zona de estoque aqui... Proibir tudo, só vai... É... Vegetariano, né? Vegetariano. E aí fica a carne e vegetal aqui. Deixa eu copiar essa parede aqui. Pô, aqui. E o boi... E o boi... Prioriza aqui. Vai, libera aí esse aço. Ok. Agora tem, boi. Vamos acelerar. Ah, já tá trabalhando no fogão. Beleza. Só faltou colocar a prioridade crítica aqui, né? Aí. Nice. Beleza. Eita, praga. Ué, mas não tenho. Quase não tenho. Vamos cortar isso aqui. É... Ordens. Cortar plantas. Será que vai dar tempo de gastar essa carne aí? Esse rato aí dando um rolê. Treino. Aí, beleza. Obediência. Soltar. Tá treinando resgatar. Depois transportar. Ok. Tem bastante carne. O Crohn não era pra ele tá... Ele tá pesquisando. Tá, deixa ele terminar a pesquisa. Vou precisar dessa pesquisa. Aê, boa. Lapidação. Então, acho que antes de eu ir pro eletricidade, é melhor eu pegar roupas complexas, porque já já vai começar a esfriar, né? Acho que eu já tô no outono. É, eu tô no verão ainda, mas o dia 15 vira outono, né? E aí, depois é inverno. Então, até lá, acho que eu consigo... Finalizar. Eu queria muito que a brecha viesse pra base. Ok. Vamos acelerar aqui. Deixa eu criar mais uma... Mais uma zona aqui, pra comprar carne seca. Apesar que, de qualquer maneira, não vai adiantar muito, porque a carne seca sai bastante, né? Deixa eu apagar essa zona de novo. Aí, aos pouquinhos a gente vai acertando as coisas. Ó, o cachorro agora tá com resgate também. Opa! Um grupo caçador de caribus entraram na área. Eles irão vagar pela região na caça da carne humana. Eles não podem passar pelas portas, por isso, se você ficar atrás das paredes, estará seguro. Eles não irão atacar torres inativas, então desligue suas torrentes se você desejar poupá-las. Eles deixarão a área em poucos dias. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, mano, isso aí é bastante carne, hein? E pele. Precisa de pele. Deixa eu colocar a galera na área 5. Pera aí. Vou colocar a verde aqui. Será que eles estão vindo? Estão vindo, vamos ver. Ô, cachorrinho. Cachorrinho. Animais. Pera aí. Vai, pare de animais. Não consegue passar. Vai, pare de animais. Me viu, me viu. Vai ser. Um já foi. Dois. Três. Dá um stunzinho aqui. Nossa, foi lindo. Foi lindo demais isso aqui. Olha lá, o Loro Aldo já foi lá fazer a limpa. Pegando medicina. Tem que pegar mais medicina no mapa. Cadê a planta medicina aqui? Deixa eu afastar a câmera. Dá dois cliques pra ver todas. E colher. O Croil, ele tá pesquisando, mas ele não pode pesquisar, mano. Ele tem que ir pra agricultura. Ela, né? Sempre confundo. Eu tenho que mudar os nomes logo. Acho que no próximo episódio eu mudo os nomes. Doença animal, praga. Quem tá com a praga? Mano, já bate logo esse bicho. Custa de carne. Casamento e andamento. O que que é isso, mano? O Aldo e a Ler vão se casar. Olha aí. E a Ler vai mudar o nome pra Loro Aldo. O último nome, né? Os dois tão cozinhando junto ali, né? Deu bom. Vida selvagem. É que eu pus umas caças pra fazer. Deixa eu tirar aqui, que eu tenho muita carne já. E pouco arroz. Plantar mais arroz. Mudar aqui pra arroz também. Hum, esse bicho tá me rodeando, hein? Não. Fuga da prisão. Não. Peraí. Não, mano. Não atira nela, não. Você tá um maluco? Ô, louco. Pegou a... Ih, o lobo atacou de volta. Mas o lobo não vai aguentar, não. Ele vai morrer. Ixi, ela pegou a granada. Não vai matar ela, não, né? Peraí. É, stun. Boa. Capturar. Caramba, mano. Vai fugir, não. Fuga da prisão. Ok, ok. Beleza. Já pegou o lobo. Tem que pegar o lobo aqui pra virar comida. Carne de lince apodreceu, é. E pior que eu tenho pouco... Hum, mano. Eu não tenho quase nada de vegetal mais. Olha o tanto de carne que vai estragar. É... Faz refeição, então. Não vai estragar tudo. Hum, esqueci de pôr pra fazer refeição aqui, mano. É... Fazer sempre. Adicionar. E essa vezes quatro aqui. Fazer sempre. Será que vai dar bom? Não, aqui não é pra plantar arroz mais, não. Excluir. Expandir essa área aqui, ó. E aqui vai ser pra plantar... Pode ser batata? Não, batata demora. Não, pode ser batata. Arroz e batata. Como é que tá a situação? Prisioneiro... Resistência. Resistência tá em dois. Nossa, pode ser um monte de carne, mano. Pecado. Bom, ok. Aproveitar e vou finalizar esse episódio por aqui. Deu meio que bom, né? Infelizmente a brecha tentou fugir. Machucou a Ler. Mas tá bom. Tem medicina ali, tá tranquilo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho